Operação em nove estados e no DF mira lavagem de dinheiro do tráfico do Rio de Janeiro. Esquema movimentou 3 bilhões de reais em três anos. Três pessoas foram presas. Justiça também determinou o bloqueio de 681 milhões de reais nas contas dos suspeitos do arresto de bens. Assisto agora em Últimas Notícias A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, iniciaram nesta quarta-feira, 23, em nove estados e no DF, a Operação Mercador de Ilusões contra a lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado. Segundo as investigações, o esquema do tráfico de drogas movimentou 3 bilhões de reais entre 2019 e 2019. Até a última atualização desta reportagem, três pessoas tinham sido presas. Agentes saíram para cumprir, no total, seis mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. A primeira vara especializada do crime organizado do Rio de Janeiro também determinou o bloqueio de 681 milhões de reais nas contas dos Os agentes cumprem os mandados na capital fluminense, nos municípios de São Gonçalo e Belfar Roxo, e nos estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Minhas Gerais, Amapá, Rio Grande do Norte e Pernambuco, além do Distrito Federal. A Força-Tarefa afirma que o esquema é utilizado por Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, para ocultar o dinheiro arrecadado com a venda de drogas para comprar armas e entorpecentes. O MPRJ destacou que os criminosos utilizam uma prática conhecida como surfing, que consiste em depósitos de grandes quantias de forma fracionada. De acordo com as investigações, dois depósitos bancários feitos em favor de duas empresas em outubro de 2019, nos valores de R$ 30 mil e R$ 23.700, vieram da comunidade do Brejal, situada no Complexo do Saldeiro, dominada pelo Comando Vermelho e chefiada por Rabicó. A partir do acompanhamento da movimentação financeira dessas duas empresas, descontinou-se um esquema criminoso que envolve diversas pessoas pelo país, afirma o MPRJ. Segundo os promotores, muitos desses laranjas moram em regiões de fronteira e figuram como sócios ou procuradores de empresas que não ostentam qualquer traço empresarial relevante, como estabelecimento comercial ou quadro de funcionários, mas mesmo assim tem movimentações de quantias milionárias, indicando toda uma cadeia fraudulenta de lavagem de capitais. O MPRJ também apurou que empresas lavam dinheiro por meio de criptomoedas, ativos financeiros digitais e protegidos por criptografia, movimentados sem o controle do Banco Central, da Receita Federal e de outros órgãos de fiscalização, o que dificulta o rastreio das transações e favorece a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. A Operação Mercador de Ilusões é uma parceria do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, MPRJ, e as Polícias Civis do Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.